Olá pessoal, vamos para mais uma questão comentada aqui do Enfrente, hoje trazendo uma questão aí sobre a política nacional de atenção básica, a famosa PNAB. Mas antes disso, já se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder as novidades e também não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook e também do nosso Instagram. E além disso, conheça também as nossas apostilas digitais em PDF, que são totalmente focadas na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem, materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos os nossos materiais vêm com a teoria completa, dicas, além de diversas questões para você treinar sobre os temas. E lá já tem disponível para você o nosso material com estudo completo da política nacional de atenção básica. São mais de 100 páginas com conteúdo completo e aprofundado, várias dicas imprescindíveis para sua aprovação. Para você conferir os nossos materiais, é só você acessar o nosso site www.enfrenteenfermagem.com.br. O link do site está aqui na descrição deste vídeo. Então nós temos aí uma questão de residência multiprofissional para todos os cargos da área da saúde, que diz o seguinte, de acordo com a portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017, são consideradas diretrizes da atenção básica. E aí nós temos as opções para nós analisarmos e chegarmos no gabarito. A primeira dica importante que eu quero te dar aqui, que muitos acabam confundindo quando se depara com esse tipo de questão, é que a banca está colocando aqui como referência a portaria número 2436, de 2017. Essa portaria é a portaria que originalmente instituiu a Política Nacional de Atenção Básica. Essa portaria passou por poucas alterações que são encontradas também na portaria número 2, de Consolidação. Mas esta é a portaria original que atualmente tem como conteúdo a Política Nacional de Atenção Básica. E a questão está cobrando conhecimento do candidato sobre as diretrizes da atenção básica. E um grande erro aqui é confundir essas diretrizes com os princípios e as diretrizes do SUS que estão na Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8.080, de 1990. Então aqui não é esta referência. A referência não é a Lei Orgânica da Saúde, mas sim a portaria número 2436, de 2017. Isso é muito importante porque nós vamos ter aqui princípios e diretrizes que não estão na Lei Orgânica da Saúde estão só na Política Nacional de Atenção Básica, tá? Então é muito importante ter essa atenção em relação à referência que a banca está considerando aqui, para você realmente não se perder aí no conteúdo. Este conteúdo nós abordamos aqui já no nosso canal, todo atualizado, com várias aulas que nós temos aqui sobre a Política Nacional de Atenção Básica. Se você não assistiu essas aulas, vou deixando para você aqui ao longo do vídeo, nos cards, na tela, para você ir clicando e conferindo também essas aulas. Vamos aqui rapidamente revisar quais são, né, essas diretrizes da atenção básica. Então, pessoal, de acordo com o que nós temos, né, na Política Nacional de Atenção Básica, nós vamos ter lá os princípios e as diretrizes do SUS e também da RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde, que devem ser operacionalizados na Atenção Básica. Então são princípios e diretrizes que serão colocados em prática na Atenção Básica. E você vai ver que alguns são comuns, mas a maioria, né, são diferentes do que a gente encontra na Lei Orgânica da Saúde, tá? Por isso que eu deixei bem claro para vocês que nós temos que ter atenção em relação às referências, tá? A banca colocou no enunciado que ela quer sobre as diretrizes e é isso que nós vamos revisar aqui, nós vamos ver as diretrizes que devem ser colocadas na Atenção Básica. Lá na nossa videoaula, né, que a gente tem aqui completa, a gente fala também dos princípios, tá? Mas vamos focar aqui no que interessa para responder essa questão, beleza? Então nós temos aqui, pessoal, como diretrizes da Atenção Básica, né, de acordo com a portaria 2, 4, 3 meses de 2017, a regionalização e a hierarquização, a territorialização, a população adescrita, o cuidado centrado na pessoa, a resolutividade, a longitudinalidade do cuidado, a coordenação do cuidado, a ordenação da rede e a participação da comunidade. Então essas são as diretrizes que nós temos aí da Atenção Básica, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica. Quando a gente fala de regionalização e hierarquização, nós estamos entendendo a Atenção Básica como o elo principal de comunicação, né, entre os pontos da rede de atenção à saúde. Na regionalização e na hierarquização, nós vamos ter as regiões de saúde e também a saúde, né, sendo organizada por níveis de complexidade crescente, né? Nós vamos ter na base a atenção básica no primeiro nível e depois nós vamos ter a evolução desse nível dentro da rede para média e alta complexidade. Na territorialização, nós vamos relembrar do conceito de território, né? Então nós temos aqui a definição do território que é atendido por uma unidade básica de saúde ou por uma unidade de saúde da família. O território vai ser aquela unidade geográfica que tem uma construção descentralizada do SUS e é utilizado estrategicamente para definir as ações, né, que serão realizadas no âmbito da saúde. A população adescrita, que é uma outra diretriz, nada mais é que a própria população que está presente no território da unidade básica de saúde. É a população que é atendida por uma determinada unidade básica de saúde ou unidade de saúde da família. O cuidado centrado na pessoa remete ao desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, considerando a pessoa que está sendo atendida como um ser único, né, levando em consideração a singularidade do indivíduo, as condições e necessidades de saúde que este indivíduo apresenta, que vai nortear as ações de cuidado que lhe serão, né, ofertadas. Nós temos também a resolutividade aí, porque a atenção básica, ela deve resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população. Aproximadamente 80% dos problemas de saúde da população podem, né, ser resolvidos dentro da atenção básica. E é isso que nós temos aqui nessa diretriz resolutividade. Na longitudinalidade do cuidado, nós vamos ter aqui a preocupação com a continuidade da relação de cuidado, da construção do vínculo, né, com o usuário do serviço de saúde e com a responsabilização entre os profissionais e os usuários para que o cuidado seja acompanhado, né, para que as intervenções em saúde que foram realizadas sejam acompanhadas ao longo do tempo. Não é só atender o paciente agora, tentar resolver o problema dele agora e deixar ele solto na rede. Não, o objetivo aqui é acompanhar o fluxo desse usuário na rede para ver se realmente a necessidade de saúde dele foi atendida. Na coordenação do cuidado, nós vamos ter a elaboração, o acompanhamento e também a organização dos fluxos dos usuários entre os diferentes pontos de atenção da raça, né. O usuário, ele, ao longo da rede, ele pode percorrer vários caminhos, né, definidos pelos fluxogramas. De repente, o usuário começa a ser atendido na atenção básica, mas dali ele é encaminhado para a média complexidade. E aqui, então, na coordenação do cuidado, nós vamos ter justamente a definição, a organização desse caminho que o usuário vai percorrer na rede. E ordenar as redes implica em reconhecer as necessidades de saúde da população, organizando essas necessidades dentro dos pontos, né, de atenção à saúde, tá. Então, é a própria organização da rede de atenção à saúde. E na participação da comunidade, nós vamos ter o estímulo da participação da sociedade no dia-a-dia do SUS, né, através da orientação da própria comunidade das ações de saúde na atenção básica, beleza. Então, pessoal, essas são as diretrizes que nós temos aqui da atenção básica, que estão na portaria 2436 de 2017. Lembrando, né, que a banca quer, então, as diretrizes da atenção básica, beleza. Letra A. Universalidade, integralidade, equidade, controle social e hierarquização e regionalização. Na verdade, aqui, pessoal, a universalidade, a integralidade e a equidade são princípios da atenção básica também, tá. Mas não é este o foco da questão. A banca quer as diretrizes e não os princípios, tá. Então, só aqui a gente já elimina essa alternativa. Controle social também não é o nome dado aí à diretriz. Na verdade, nós temos aqui a participação da comunidade, tá. Hierarquização e regionalização, sim, mas pelos outros itens a gente acaba eliminando essa alternativa. Letra B. Regionalização e hierarquização, sim, nós vimos que é uma diretriz, né. Territorialização e a descrição. População a descrito. Longitudinalidade do cuidado, sim. Transversalidade, não. Não é uma diretriz da atenção básica. Dissociabilidade de gestão e coordenação do cuidado e controle social, também não. Letra C. Hierarquização e redes de cuidado, não, tá. É hierarquização e regionalização. Territorialização, sim. População a descrita, também. Longitudinalidade do cuidado, também. Transversalidade, não. Controle social, também não. E coordenação do cuidado, sim, mas também não é o nosso gabarito. Letra D. Regionalização e hierarquização. Territorialização e a distrição. Aqui nós temos esse conceito sendo incluído aqui junto com a territorialização, mas na portaria nós vamos ter só a territorialização, beleza. População a descrita, sim. Longitudinalidade do cuidado, sim. Coordenação do cuidado, também. E ordenação das redes e participação da comunidade, sim, perfeito. Também são diretrizes, beleza. Provavelmente este vai ser o nosso gabarito, porque até o momento é a alternativa mais correta. Letra E. Ter território é descrito, sim, mas na verdade o termo aqui é territorialização, beleza. Coordenar a integralidade e equidade, não, tá. Aqui nós vamos ter a coordenação do cuidado, beleza. Controle social, também não. Na verdade, aqui nós temos a participação da comunidade. E herarquização e regionalização, sim, seria uma diretriz, mas não é este o nosso gabarito, tá. Então, o gabarito dessa questão aqui, pessoal, é a letra D, que realmente traz aí, né, as diretrizes da atenção básica preconizadas pela portaria 2, 4, 3, 6 de 2017, tá. Então, muita atenção com esse tipo de questão, para não se confundir na hora da prova, né, entre o que é princípio, o que é diretriz e realmente o que está na portaria. Se você ficou com alguma dúvida, confira, então, a nossa postila lá no nosso site, que também vai te ajudar ainda mais, né, se aprofundar sobre este tema, além de você ter também mais questões para você treinar lá no material. Um abraço e eu te vejo aqui, então, na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto